A Isa vai no dentista? Como que abre a boca pro dentista? Isso! Bom dia, meus amores! Começando mais um vlog pra vocês E hoje a gente vai ficar praticamente amanhã toda fora de casa Porque temos muita coisa pra resolver, né filha? Eu quero, eu quero A Isa vai no dentista? Como que abre a boca pro dentista? Isso! E o Guel? Abre a boca, Guel! E vamos ver se realmente ela vai abrir a boca a hora que precisar, né gente? Então já são umas 8 e 10 A consulta é às 9, mas a gente precisa passar em alguns lugares E a hora que chegar no dentista eu mostro pra vocês Como que vai ser a primeira vez da Isa no dentista Confesso que tô ansiosa porque eu não sei como vai ser a reação dela Tô conversando desde ontem com ela Que ela vai no dentista, que ele vai ver o dentinho dela Por enquanto ela tá abrindo a boca Vamos ver quando chega lá, né? O que que você tá fazendo aí, menino? O que que você tá fazendo aí? E a gente chega no dentista, a Isa já achou o lugar perfeito pra ela A galinha Aqui tem uma brinquedoteca que a Isa tá fazendo a festa Onde a Isa veio? Você vai ver o dentista? Você vai ver o dentista? Ah, a Minimose vai ver o dentista também? Como? Abre a boca Tá legal brincar aqui? A Minimose tá andando Tem brinquedo legal? Tá legal, filha? Pode Esse é a Pucca Cadê o leão? O leão Mostra o leão Cadê o leão? Quero ver tirar a Isa daqui, gente Tô até vendo Enquanto isso, Miguel Tá no meio da recepção Né, xereto? O que que você tá fazendo aí, menino? O que que você tá fazendo aí? Oi Oi O carro Meus amores, só agora consegui dar a cara aqui Mas fomos no dentista Hoje só foi pra ele dar uma olhada E viu que os dentes da Isa estão uma belezinha E semana que vem eu vou Ela vou voltar lá Porque ela vai passar flor nos dentinhos Ele também viu os dentinhos do Miguel Tá uma belezinha Em breve rasgaram mais A Isa tá aqui Onde você vai? Quer comer batata? O Miguel Água 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 O Miguel tá vendo o pé E depois do dentista Não consegui mostrar nada pra vocês Porque fomos no centro Como vocês sabem A gente vai mudar o quarto das crianças Vai ser um quarto montessori lindo, maravilhoso Que inclusive tem um vídeo aqui Pra vocês me ajudarem a escolher o tema do quarto E a gente já comprou a cama Que vai chegar em breve Só que faltava o colchão Então a gente foi no centro Comprar os colchões E acredite se quiser A gente entrou em milhares de lojas Só em uma que tinha o colchão Não tinha pronta a entrega Mas vai entregar amanhã Super rápido Por que que acontece Na internet tem o colchão O preço é maravilhoso Do colchão Só que o preço do frete Deixa tudo muito mais caro Então tivemos que vir no centro Coisa que a gente não gosta Que dá muito trabalho Vim com as crianças E como agora já são Hora do almoço São 11h42 Estamos indo num lugar Que faz tempo Que a gente não vai Que a gente adora ir Que é lá no Mr. Young Então partiu lá Que eu já tô com fome Acho que a Isa também tá com fome Né filha Você quer comer batata Será que o Miguel que é batata E o papai Papai quer lanche Eu quero muito Qual que você vai pedir hoje mo Não sei Tem que vir lá Eu acho que eu vou pedir Um que o mozão pediu da outra vez Que era de linguiça Mas não tô em dúvida ainda Tô em dúvida entre esse E aquele que a Isa gosta Do Kinder Ovo Então vamos ver qual que eu vou pegar Daqui a pouco a gente chega lá Gente chegamos no Mr. Young Miguel tá na cadeirinha dele Inzo está comendo Batata E o papai tá roubando A batata dela Que eu vi Enquanto isso O nosso lanche Tá tendo preparado lá E a gente vai contar Uma coisa assim Impressionante pra vocês Né mozão Começando pela parte que No outro vídeo Eu falei que a gente Comprou a piscina No Armarinho Fernandes E eu descobri Esses dias Que é o Armarinho Fernando Os dois né E eu sempre fui no Armarinho Fernandes E ele concordava comigo Aí a gente descobriu Faz pouco tempo Que é o Armarinho Fernando E estávamos pensando Em comprar outro carrinho De passeio né Porque só tem um em casa Então ou vai a Isa Ou vai o Miguel A gente estava vendo lá No Armarinho Fernando Fernando No Armarinho Fernando Um carrinho da marca Bandeirante Que é uma marca boa né De brinquedo pra criança O carrinho estava 380 né 380 379 e pouquinho 380 reais Aí a gente comprou o colchão Da caminha deles Na Casas Bahia Eu falei Ah vamos ver lá né Às vezes tem E está mais barato Sério gente O mesmo carrinho Não mudava nada Era o mesmo Estava 500 e... 549 540 e pouco gente Tipo quase caiu de costa E daí a gente perguntou Se a moça não chegava no preço Ela falou que sem chance Tem como não É então E a gente acabou Que não pegando né Porque ele ocupa muito espaço né É que não era um carrinho Era um carrão É A gente pensou naqueles Carrinhos guarda chuva Sabe Que você desmonta assim Fica pequenininho né E aí é fácil de colocar no carro É fácil de sair Então agora E cada um dos dois né E é Quem dormir vai no carrinho Então agora estamos na busca Se alguém souber de algum lugar Que tenha em conta Conta pra gente Mas de resto A gente adora o Armarinho Fernando Porque Coisa de papelaria Brinquedo O preço é muito bom Muito bom mesmo né Mozão É sim Muito bom Eu acho que é o melhor lugar De ser o carro De comprar É inclusive Eu queria que eles me dessem Um vale-compras Pra eu gravar um vídeo Comprando tudo de Aze Patrocinar Patrocinar Nossa Imagina gravar um vídeo Comprando de Aze Eu ia me acabar lá Porque tem muita coisa legal Eu tenho vontade de comprar A loja inteira Principalmente Agenda Eu adoro Eu adoro 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 Essas coisas Inclusive Eu tenho um monte De caneta em casa Amor Minha lata de caneta Tem Ela comprou umas canetas Na China Demorou acho que Dois meses Mais? Não Demorava mais Seis meses Demorou pra chegar Chegou Mas ela queria só A carcaça Não queria a caneta inteira A tinta Ela só queria a carcaça Não é isso? É Não Na verdade eu achei que vinha inteira Mas só veio a carcaça Nossa E chega em casa eu mostro elas pra vocês Mas aí depois eu comprei da China de novo Ah não Isso não foi A foi da China sim Eu comprei a que vinha inteira Veio 10 canetas pretas Inteiras Aí eu vou usando a preta Conforme vai acabando Eu coloco a carcaça É Na maioria da carcaça É a É daquela caneta gel É da caneta gel E aí tem a carga Carga que é a tinta Eu tenho 48 cargas Então tem tudo isso Gosta né? Se chegando em casa eu mostro pra vocês Mas eu adoro essas canetas Na época de escola Meu caderno era um arco-íris E hoje em dia As pautas pro vídeo Tudo eu uso essas canetas Porque eu adoro escrever com elas Então Agora vamos comer Chegando em casa eu mostro as canetas pra vocês Meus amores Chegamos em casa faz tempo Agora já somos assim que pouco Mas depois que a gente chegou Troquei as crianças E coloquei todo mundo dormindo Inclusive eu com uma só A gente dormiu também Acordamos agora de pouco Daí eu Fiz um cafezinho pra eles Uma mamã pro Miguel A Isa quis leite com chocolate Falta eu tomar café ainda Mas eu vim falar com vocês antes Tinha prometido mostrar as canetas Então aqui estão Quando eu comprei na China Eu comprei no Wish Eu achei que vinha A caneta assim Que essas são as canetas gel Que eu falei que eu adoro São essas Eu achei que vinha assim Porém ela veio assim Tem essa minha cara de decepção Quando chegou Porque eu falei O que eu vou fazer Só com o refil né Precisava dela inteira Aí o Mozão me deu um kit Que veio acho que 10 ou 12 canetas gel colorida Daí nesse estilo Aqui tem 4 Que na verdade tá meio bagunçado Que eu tenho esse pote aqui ó De canetas que eu gosto Tem até umas canetinhas da Isa Que aconteceu Ela tava querendo riscar o sofá Então eu sempre deixo 2 ou 3 com ela O resto deixo guardadinho Guardadinho Aí eu comprei da China também A preta Que veio inteira Então eu tô usando a primeira preta Aí quando a preta acaba Deixa eu ver assim ó Quando a preta acaba Eu coloco aquele refilzinho Que eu te mostrei Entendeu? Então eu tô fazendo isso Porque eu adoro escrever com essas canetas Eu acho elas super confortáveis Sem contar que caneta é minha paixão Vocês viram ali E aqui tem 42 tinham né Porque algumas eu já coloquei na coisa da preta Mas 42 refis Então é isso Hoje foi um dia bem corrido A gente fez um monte de coisa no centro Não mostrei as coisas do centro Porque eu fico meio assim De gravar com criança no colo No centro Fico com medo de roubarem a câmera né Porque ela é cara Ou também até de derrubar a câmera no chão Então por isso que no centro não dá Mas amanhã já chega o colchãozinho Da cama Montessori das crianças Quem não viu Tem um vídeo aqui Que eu mostro que a Isa tá dormindo no chão Porque a gente já vendeu o berço dela Só a Miguel que tá no berço ainda Porque ainda não vendeu Então o vlog de hoje é isso Mostro um pouquinho do meu dia pra vocês E vou encerrando o vlog com esta cena Deste varal cheio de fraldinhas ecológicas E agora eu vou recolher e montar ela Como eu já mostrei pra vocês Então é isso meus amores Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Um beijo E até o próximo vídeo E aí Obrigado.